Esse homem aqui vai fazer de tudo pra te reconquistar. Vamos saber quem é ele, inclusive com letra inicial, e que tudo é esse que ele tá disposto a fazer? Se concentra, respira fundo, vamos juntos. Opa, tem notícia chegando dele, tá? A notícia dele chega antes do que ele. Você vai perceber que ele está chegando, que ele está se aproximando, tá bom? Porque haverá esse prenúncio, de alguma forma, tá? Por exemplo, ele trabalha numa firma e você sabe que essa firma vai ter uma filial próxima a você. Ou, ah, ele concluiu um curso, conseguiu um emprego em um lugar próximo que você atua, que você trabalha, tá? Então, tenha algo anunciado antes da materialização dele próximo a você, tá? Houve já um término entre vocês, já houve um fim de ciclo entre vocês. Mas parece que até mesmo o próprio destino está reconectando esse caminho de vocês, tá? E, de alguma forma, isso vai, sim, ascender. Eu diria que esse homem até não tava, tá? Esse homem não tava aqui focado em querer voltar ou regressar pra você. Porém, o entendimento de perceber que estará novamente ali próximo a tua energia, aí mexeu sim com ele. Entende? E me fala de possibilidade, sim, de uma união, uma restauração feliz, ok? Então, eu não vejo aqui uma insistência por parte dele, uma manipulação pra querer estar próximo a você. Tem muito aqui do acaso do destino, tá? Realmente. E aí... A fome faz, né? Põe a mesa. Hum, pois é. Vem aqui, ó. Letra inicial desse homem, lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um K decreto. Joga pro universo porque a palavra tem poder. Eu serei feliz no amor. Joga, afirma pro universo. Eu serei feliz no amor. Independente com quem seja. O importante é que você será feliz no amor. E o amor é a base de tudo. Desde o amor próprio ou o amor por alguém, o amor move. Então, decreta. Eu serei feliz no amor. Temos um K, F, Q, T, B e R. Aí está, meus amigos e amigas.